É um outro lugar né Henrique, que mora em roça né? A moto é, a moto ajuda muito para quem mora na rua O vado de castanheira aqui ó, aqui é um pé É, é muita carreta É muita carreta aí Quando a carreta passa por uma moto é muito legal Aqui é qual? Essa aqui é a 110 é? É Não, não Aqui vai para a Fátima e 220 né? Aqui é a 110 É de Fátima e BA É BA 220 né? É, aqui não, é BA, aquele é a 110 É assim também É adaptive É... É, aqui é mais auitsa